Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá Meus altos e baixos nunca vão medir meu valor A Tua voz me lembra e me diz quem realmente sou E diz que amado sou sem que eu me sinta assim Diz que forte sou quando há fraqueza em mim E que seguro estou se frágil me sentir E que não estou só pois eu pertenço a Ti Eu creio sim, creio sim O que diz sobre mim, creio sim E tudo que importa agora é o que a Tua voz me diz A minha identidade e valor só encontro em Ti E diz que amado sou sem que eu me sinta assim Diz que forte sou quando há fraqueza em mim E que seguro estou se frágil me sentir E que não estou só pois eu pertenço a Ti E eu creio sim, creio sim E que te sou em mim, creio sim Tudo que eu tenho rendo aos Teus pés A mais ninguém Te dei meus fracassos e as vitórias Te darei também E diz que amado sou sem que eu me sinta assim Diz que forte sou quando há fraqueza em mim E que seguro estou se frágil me sentir E que não estou só pois eu pertenço a Ti E eu creio sim, creio sim E que é de sobre mim E eu creio sim, creio sim E que é de sobre mim Eu creio sim E eu creio sim No início eras a palavra Um com Deus o Altíssimo O mistério de Tua glória Cristo em Ti se revelou Oh, quão lindo esse nome é Oh, quão lindo esse nome é O nome de Jesus, meu Rei Oh, quão lindo esse nome é Maior que tudo Ele é Oh, quão lindo esse nome é O nome de Jesus Deixou o céu para buscar-nos Veio pra nos resgatar Amor maior que o meu pecado Nada vai nos separar Oh, quão maravilhoso é Oh, quão maravilhoso é O nome de Jesus, meu Rei Oh, quão maravilhoso é Maior que tudo Ele é Oh, quão maravilhoso é O nome de Jesus Oh, quão maravilhoso é O nome de Jesus Oh, quão maravilhoso é Jesus 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 O meu alma é senão Outro nome não há Eu adoro esse nome Amor te venceste O velto rompeste A tumba vazia agora está O céu te adora O céu te adora Proclama a tua glória Pois ressuscitaste E vivo estás És invencível Inigualável Hoje pra sempre reinarás Teu é o reino Tu é a glória E acima de todo O nome estás Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Meu Rei Poderoso esse nome é Mais forte que tudo é Poderoso esse nome é O nome de Jesus És invencível Inigualável Hoje pra sempre reinarás Teu é o reino Teu é o reino Tu é a glória E acima de todo O nome de Jesus Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Meu Rei Poderoso esse nome é Mais forte que tudo é Mais forte que tudo é Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Poderoso esse nome é O nome de Jesus O nome de Jesus Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é Tua voz me chama sobre as almas Onde os meus pés Onde os meus pés Podem falhar E ali te encontro No mistério Em meio ao mar Confiarei Ao teu nome Ao teu nome Clamarei E além das ondas Olharei Se o mar crescer Somente em ti Descansarei Pois eu sou teu E tu és meu Tua graça Cobre os meus temores Tua forte mão Me guiará Se estou cercado Pelo medo Tu és fiel Nunca vais falhar E ao teu nome Clamarei E além das ondas Olharei Se o mar crescer Se o mar crescer Somente em ti Descansarei Pois eu sou teu E tu és meu Ge remindedassa wasp Merta Se o mar можете de ver Esfacar S Rip Free E aí Você escreve que se o mar resil Música Que ame pra que em tudo em ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chames Leva-me mais fundo tu que já estive E minha fé será mais firme Senhor em tua presença Guia-me pra que em tudo em ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chames Leva-me mais fundo tu que já estive E minha fé será mais firme Senhor em tua presença Guia-me pra que em tudo em ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chames Leva-me mais fundo tu que já estive E minha fé será mais firme Senhor em tua presença Guia-me pra que em tudo em ti confie Sobre as águas eu caminhe Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chames Sobre as águas eu caminhe Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chames Leva-me mais fundo tu que já estive E minha fé será mais firme Senhor em tua presença Guia-me a que em tudo em ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chames Por onde quer que chames Leva-me mais fundo tu que já estive E me avertir a mais firme, se não é pra exerçar Dessas tuas, teus meus, teus Ao teu nome clamarei E além das ondas olharei Somente em ti descansarei Eu sou teu Tu és meu Essa noite tudo o que queremos É que aconteça conosco o que aconteceu ali em Pentecostes E o que tinha lá E o que houve lá Nós cremos que pode acontecer aqui Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Espírito 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 Que desce como um fogo Vem come em Pentecostes E enche-me de novo Espírito Espírito, Espírito, que desce como fogo Vem, come, vem, pente e corte E enche-me de novo Vem, Espírito Eu te quero, eu te espero Mas, mas não me cansarei Eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Eu, eu adorarei ao Deus da minha vida Que me, me compreendeu Me aceitou Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Espírito, que desce como fogo Vem, come, vem, pente e corte E enche-me de novo Espírito, Espírito Espírito de Deus Espírito de Deus Vem, come, vem, pente e corte Espírito, Espírito E enche-me de novo Espírito, Espírito Espírito, Espírito Espírito, Espírito Espírito Enche-me de novo Espírito, Espírito Eu quero hoje aqui, o que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui, eu quero sobre mim O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Muita cura, muito amor, muita alegria O olho fresco do Senhor e as vestes brancas que não podem me faltar O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes, o que tinha ali naquela terra Todo aquele fogo, eu quero, eu quero, eu quero O que tinha em Pentecostes, o que tinha Como chuva sobre mim, é espírito de Deus O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui Eu quero Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui, eu quero hoje Santo Espírito Venha aquecer os corações Vem com cura e todo o seu poder Vem manifestar os seus sinais O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui Mais que ser bem-vindo Nós te desejamos outra vez Nosso amigo, Santo Espírito Esperamos pelo Teu suprar Com Seu ódio venha nos ungir E com Seu fogo vem nos batizar O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui Mais que ser bem-vindo Nós te desejamos outra vez O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui Mais que ser bem-vindo Nós te desejamos outra vez Aqui O que fazer quando Ele vem aqui O que fazer quando Ele vem aqui Faz de novo Faz de novo O Teu povo clama a Ti Faz de novo Faz de novo O Teu povo clama a Ti Mais uma vez Faz de novo Faz de novo Faz de novo O Teu povo clama a Ti Faz de novo Faz de novo O Teu povo clama a Ti Faz de novo O Teu povo clama a Ti Aqui O que dizer? O que fazer quando Ele vem? Aqui Mais que ser bem-vindo Nós te desejamos outra vez Aqui O que dizer? O que dizer? A nova canção Exaltarei Tua salvação Aos quatro cantos Tua glória Vou contar Maravilhos Só Tu, Senhor És grande e digno De toda minha Adoração Incomparável Outro igual Maravilhos É Maravilhos Maravilhos É Eu Te darei Teu santo nome Adorarei Pelos Teus olhos Eu lembrarei Eu lembrarei Teu esplendor Vem Só Tu, Senhor És grande e digno És grande e digno De toda minha Adoração Incomparável 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 Outro igual Não há Maravilhos É Descer É É Você É Eu Te darei Teu santo nome Adorarei Pelos Teus ángulos Eu entraré Te vesplendor Pois do seu amor Grandioso És digno De todo o mundo Pois do seu amor Grandioso És digno De todo o mundo Só tu, Senhor És digno Senhor Grandioso És digno De todo o mundo Tu és Pois do seu Senhor Que eu te ouço Tu és digno De todo o mundo Glória e força Eu te darei Teu santo nome Adorarei Pelos teus óbvios Eu entrarei Te vesplendor Vem Te vesplendor Te vesplendor Vem Te vesplendor 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 Nem sei dizer como aconteceu Somente por um milagre estou aqui Recebi bênçãos que não mereci Passei por dores, mas aprendi Somente por um milagre estou aqui Mesmo que tente, eu não posso entender Eu sei que vem lá do céu São milagres e milagres Milhos e milagres Milagres e milagres Seus milagres Um, dois, três São tantos que nem sei contar Não desisti, pois Ele me segurou Me abriu pocos que ninguém mais fechou Como esquecer o que Ele fez por mim Meu coração quero abrir pra Deus Quero viver como um filho seu Como esquecer o que Ele fez por mim Nunca foi sorte Sempre foi o Senhor Eu sei que vem lá do céu São milagres e milagres Milhos e milagres Milagres e milagres Seus milagres Um, dois, três São tantos que nem sei Contar Não consigo, não consigo nem contar Não consigo, não consigo nem contar Não consigo, não consigo nem contar Um, dois, três São tantos que nem sei contar Não consigo nem contar Não consigo nem contar Eu bem, tentei mais andar Não consigo nem contar Conte, um, dois, três São tantos que nem sei Minha mão tem curalha Senhor, não consigo nem contar E meu Pai redimido Senhor, não consigo nem contar Mesmo havendo lucro em minha casa Senhor, não consigo nem contar Sempre esteve tão perto Senhor, não consigo nem contar Ou me absolveu E me salvou Me libertou Vitória me entregou Oh, não consigo nem contar Não consigo nem contar Minha mente guardou Jesus para o meu corpo Não consigo nem contar Eu não consigo nem contar Eu bem, tentei mais andar Mas cada dia um novo milagre Eu posso respirar Eu posso respirar Eu não consigo nem contar Em minhas roupas Eu não consigo nem contar Nem consigo Nem consigo São tantos pra contar São milagres e milagres Milhos e milagres Obrigado Milagres e milagres Seus milagres Um, dois, três São tantos que nem sei São milagres e milagres Milhos e milagres Incontáveis Milagres e milagres Seus milagres Um, dois, três São tantos que nem sei contar Um, dois, três São tantos que nem sei contar Estar vivo é milagre Um, dois, três São tantos que nem sei contar Um, dois, três Existe um rio onde tudo é bom Uma nascente bem maior que a dor Um oceano Sem medo nem um mar É que sobe, que sobe Existe um rio Se movendo em mim Vem transportando Do amor de Deus Com toda força Vindo sobre nós Maré que sobe, que sobe Rompe, rompe Podemos sentir A terra se abrir Rompe, rompe Podemos sentir A terra se abrir Nós temos vida no rio 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 É esse um rio Se movendo em mim Vem transportando O amor de Deus Com toda força Vindo sobre nós Maré que sobe, que sobe Romp, rompe Podemos sentir A terra se abrir Romp, rompe Podemos sentir A terra se abrir Nós temos vida no rio 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 E nós temos vida no rio E nós temos vida no rio Teu rio fluir Teu rio fluir Teu rio fluir Teu rio fluir Vamos nos alegrar Nas ruas vamos cantar Teu rio fluir Teu rio fluir Teu rio fluir Nós temos vida no rio 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 Teu rio fluir Teu rio fluir Teu rio fluir Amém. 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 E adorarei ao Deus do meu amor Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Espírito, Espírito, que desce como um fogo Vem como em teu deporte e enche-me de novo Espírito, Espírito, que desce como um fogo Vem como em teu deporte e enche-me de novo Vem, Espírito Eu te quero, eu te espero Mais, mais Não me cansarei Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Eu Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me Me compreendeu Me aceitou Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como um fogo Vem como em teu deporte e enche-me de novo E enche-me de novo Espírito, Espírito Espírito de Deus Que desce como um fogo Espírito de Deus Vem como em teu deporte e enche-me de novo E enche-me de novo E enche-me, enche-me de novo Já seramos todos aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero sobre mim O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui Muita cura, muito amor, muita alegria O olho fresco do Senhor E as vestes fracas que não podem me faltar O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha ali naquela terra Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui Eu quero Eu quero Eu quero O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui Obrigado.